As imagens do circuito de segurança mostram o animal pulando o muro de uma casa. Por outro ângulo, é possível ver que a onça anda tranquilamente pelas ruas do condomínio. Esta moradora conta que era madrugada quando o bicho passou por lá. A gente estava na sala vendo TV com a família, eu, meu marido, minhas filhas, e de repente meu marido viu daquele vidro lá, transparente, viu a onça pulando aqui. Quando ela pulou, ele gritou, diva, olha a onça. E quando eu olhei, ela já estava passando por aqui, ela desceu, deixou as pegadas dela ali, virou à esquerda e foi para a mata. O condomínio de luxo fica ao lado de uma área verde, em Goiânia, próximo de onde a onça já foi vista outras vezes. Não seria a primeira vez que o animal esteve por ali. Essa foi a terceira vez já que a nossa segurança, a equipe de segurança, identificou esse animal dentro do condomínio. Já há cerca de 40 dias, nós identificamos pela primeira vez, e desde então ela vem entrando de forma periódica dentro aqui do condomínio. Desde o mês de fevereiro, o Ibama monitora os rastros da onça pintada, que está morando na zona urbana de Goiânia. O animal, um macho jovem, já foi flagrado por câmeras instaladas na região. Mas até agora, as armadilhas de captura não surtiram efeito. Um animal extremamente esperto, a gente tem algumas imagens, principalmente rastros, dele próximo à armadilha, mas ele não entra nas armadilhas, não entrou nas armadilhas. Então é um animal que para uma região pequena, em teoria a gente já teria que ter capturado, mas ele é extremamente arisco e entende muito bem a paisagem para saber onde se deslocar, onde fugir. Então nesse sentido ela deu um baile na gente. Até então, o último registro da onça tinha sido no dia 24 de novembro. O animal comeu um filhote de cavalo que estava numa chácara da região. A onça pegou, o Ibama não está dando conta de pegar ela, só está dando prejuízo aqui para o pessoal aqui. Apesar dos ataques a animais que já foram registrados, o Ibama garante que a onça oferece pouco perigo aos moradores da região. O risco sempre existe, mas é um risco que pode ser minimizado. São medidas que a gente toma para mitigar esses riscos, que é não andar no mato à noite, primeira coisa. Segunda coisa, não caçar o animal. É essa época que as crianças estão de férias, eu posso deixar minhas filhas brincando aqui fora, ela com as amigas brincando? Não posso, porque no sábado à noite, no mesmo lugar aqui, tinha várias crianças brincando, era meia noite e pouco. E se ontem elas estivessem aqui, o que teria acontecido?